A igreja de São Lourenço de Marte Aponta e balança, viu? Eu tô aqui em cima, dá medo, cara A igreja de São Severino dos Ramos Aí parei aqui em frente, aqui, essa loja de colchão E essa moça aqui me abordou Cansa, viu? Parece que quanto mais você tá se aproximando do final Ela vai ficando mais íngreme Bom dia, agora são 5h20 da manhã Saindo aqui do hostel que eu dormi, passei a noite Seguindo agora pra Avenida Caxangá Esse hostel fica aqui bem pertinho da igreja de São Tomaro Aqui começa o caminho, vambora Rapaz, e 3h da manhã Para um caminhão de frente lá do hostel Acredito que era caminhão de México Fossa, Limpa Fossa, alguma coisa nesse livro E começou uma barulheira, 3h da manhã E uma catinha tão grande Aí eu me acordei Não dormi mais Fiquei, que nem diz o ditado, embolando em cima da cama Quando foi agora Digo, não, agora eu vou levantar Mas faz parte, né? É a vivência da viagem A vivência do caminho Vambora Chegando aqui novamente Na Avenida Caxangá E agora, seguindo direto pra Camaragibe É a primeira cidade Depois, São Lourenço da Mata E assim por diante Saí, esse horário tem seus Tem suas vantagens De fato, o movimento tá pequeno, né? O trânsito tá mais fraco Aí você já pedala com um pouquinho mais de tranquilidade Chegando em Camaragibe Terra dos Camarás Camaragibe recebeu esse nome Por conta que Aquela casa rosa que vocês estão vendo lá em cima Era um antigo engenho E aqui em Pernambuco Teve a época da cana-de-açúcar E aqui era um dos primeiros engenhos Aqui de Pernambuco Com o nome de Camaragibe Por isso que deu o nome da cidade Muito importante Pra quem tá pedalando A banana Potássio Evita câimbras Estamos chegando Em São Lourenço da Mata E aquele caldinho de cana Que fica bem em cima Que fica bem em cima aqui dessa colina Essa igreja aqui, ó A igreja de São Lourenço De Marte Essa igreja é antiga, viu Ela foi construída pelos espanhóis A mando Do rei da Espanha Felipe II Em 1621 Essa igreja tem mais de 400 anos Fica aqui bem no alto Dessa colina aqui Em São Lourenço da Mata Aqui é a pracinha que fica em frente da igreja No dia 10 de agosto É feita uma procissão Aqui pra essa igreja Igreja São Lourenço de Marte Saindo agora de São Lourenço da Mata Aqui do Itiúma Agora é mais pista É paudádia Passou-se mais a agonia do trânsito Passando aqui sob a ponte do rio Capibaribe E quando passa os carros aqui Principalmente os ônibus Os caminhões A ponte balança, viu Eu tô aqui em cima Dá medo, cara Quando passa um carro pesado aqui O carro pequeno não faz nada não Agora quando passa Um ônibus Ou passa um caminhão Ela balança, viu É a ponte aqui sobre o rio Capibaribe, ó Que lindo o rio Capibaribe Esse trecho de São Lourenço da Mata Pra paudalho A pista tá muito boa, viu Ó Pista duplicada Um asfalto muito bom Acostamento Que é o importante Acabei de subir uma ladeirinha aqui Parecia que não tinha fim Aí eu vou descansar um pouquinho Embaixo dessa Dessa jaqueira aqui Aí quando eu olho pra aqui, ó Rapaz Olha pra aqui Rapaz Ela caiu numa altura, viu Que espatifou mesmo Pedrinha de açúcar Caiu agora Que presente, hein Foi subir aquela laveira Presenteado aqui Uma jaquinha mole Delícia Doce, doce Feito de mel Mais feliz E agora Depois de fazer o lanche As baterias carregadas Uhul Vamos embora Antes de entrarmos pra cidade de paudalho Nós vamos entrar aqui nesse trevo Que fica nessa placa aqui Pra visitarmos Pra visitarmos uma igreja Que faz parte Do circuito Do caminho de Santo Amaro Então até antes mesmo de ir pra cidade Do paudalho A gente já dá uma entradinha aqui Vai conhecer a igreja de São Severino do Ramos A gente já dá uma entradinha aqui Asi gafetando Masi symbolla Agora é um pedacinho de estrada de chão no meio do canavial. A igreja São Severino do Ramos, ela fica localizada nas terras do Engenho. Aqui próximo à cidade de Paudalho. Igreja de São Severino dos Ramos. Construção do século XVIII, nos anos de 1800. Aqui algumas palmeiras imperiais. Está localizado aqui no antigo Engenho Ramos, se encontra essa igreja. Lá dentro tem a imagem que foi trazida de Roma. Música Esse é um dos pontos em que os peregrinos, fazendo o caminho de Santa Mara, param aqui e vêm conhecer. Música Música Aqui é a paróquia Divino Espírito Santo. Interessante o nome da cidade, Paudalho. Esse nome, ele é por conta de uma árvore que existia, não sei se ainda existe, na beira aqui do rio Capibaribe, que tem o cheiro de alho, o aroma de alho. Então, por conta disso, é o pau de alho, aqui onde fica o parque de eventos. E a gente está chegando na ponte Itaíba, ponte construída em 1872 e foi inaugurada por Dom Pedro II. Uma parada aqui, para ver os detalhes aqui da ponte, ó. Construída esse arco aqui em tijolo manual. E já está bem danificado, eu acredito que seja por conta que os carros batem, né? Música 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 Toda palavra que tem Ita, no Tupi Guarani, Ita é pedra. Então, Ita, Iba, pau de pedra. Ponte Itaíba, Inaugurada, o Dom Pedro II. Música Chegando aqui, na estação ferroviária de Paudalho. Muito bem conservada. A estação foi inaugurada em 1891. Está bem preservada. E é aquele padrão da empresa inglesa, a Gret West, onde faziam as estações, esse mesmo padrão. As mãos francesas usavam como coluna o próprio trilho do trem, onde tinha essa varandinha, os arcos nas portas de entrada. E aí, está aqui. O sol agora esquentou, viu? E o sol agora esquentou, viu? De volta a pista. E agora seguindo para Carpina. Nossa, o sol está quente, viu? Música Agora estamos chegando em Carpina. O que se destaca logo aqui na chegada de Carpina são essas palmeiras imperiais aqui, ó. De cada lado da pista, conjunto aí de palmeiras imperiais. Pessoal, aí eu passando aqui em Carpina, vou filmar ali o leão, é o leão de bronze, né? Que é daqui de Carpina. Aí parei aqui em frente, aqui, essa loja de colchão. E essa moça aqui me abordou. Se apresenta aqui para nós aqui. Meu nome é Paula, eu sou ciclista de Paudalho e o meu grupo é o Alta Pressão Bike. Eu não posso ver um ciclista, né? Que eu abordo logo. E um cicloviajante, então, eu disse, não, eu tenho que ir lá falar com ele para conhecer a história dele. E eu, como eu não falo nem um pouquinho, já contei a história, ele já contou a história dele. Eu já contei a minha história do meu esposo, que a gente é ciclista de Paudalho. Nós somos administradores do grupo Alta Pressão Bike. Segue lá, arroba Alta Pressão Bike. É o Instagram, né? Isso, o Instagram. Ótimo, ótimo. Então, aí, se alguém precisar de algum apoio, passando aqui para o Carpina, né? Carpina, isso, é. Casal Colchões, fica aqui na Rua da Prefeitura, próximo à Igreja Matriz. A gente gosta de receber os ciclistas aqui na nossa loja. A bicicleta, ela é mágica, né? Ela faz coisas, faz a gente passar por situações e experiências nunca vividas. Bom, pessoal, aqui logo na entrada, uma das principais entradas aqui da cidade de Carpina, onde ficam essas palmeiras imperiais aqui, é o leão que eu quero mostrar para vocês. Leão de bronze. Um dos títulos de Pernambuco é também chamado de leão pela bravura do seu povo. E esse leão aqui é um dos símbolos. Ele é feito todo de bronze. Está numa plataforma aí de mármore. Ótimo, lindo. É o leão da Mata Norte. O leão do norte. Só quente e enfada, viu? Não enfada muito. Agora já está perto de meio dia. A primeira coisa é procurar um lugar para almoçar. E aqui na beira da pista, de Carpina, tem muito restaurante. Tem restaurante muito bom. Eu estou devorando essa coisinha aqui. Mas daqui a pouco, seguir o caminho, para a gente chegar hoje, se Deus quiser, lá em Linway. Estamos chegando em Lagoa do Carro, mais uma cidade. Lagoa do Carro é a cidade do Galo Segue. De boa. A história conta que aconteceu aqui em um povoado que não tinha nome, mas um acontecimento que teve aqui uma carroça de boi que caiu nesse lago aqui. É uma carroça carregada de tijolo. Então, por conta que essa carroça, esse carro de boi caiu aqui dentro, foi colocado o nome aqui desse povoado que hoje é uma cidade, né? que é a Lagoa do Carro. Estamos chegando em Limboeiro. Já vou encontrando a presença dos peregrinos. A praça central de Limboeiro. Com o letreiro. Mas sabem que os peregrinos falam? Peregrino que é peregrino, quando vem aqui para Limboeiro, sobe lá no Cristo. Dizem que se não subir no Cristo, não vem para Limboeiro. Então, vamos lá. E para a minha surpresa e alegria, no momento em que ia subir a escadaria do Cristo Redentor de Limboeiro, encontro com o seu Zezinho. Apesar do vento e apesar das pessoas que estavam bem ali no início da escadaria, jogando dominó e fazendo um pouquinho de barulho, ainda assim consegui conversar um pouco com o seu Zezinho e conhecer um pouco sobre o caminho de Santo Amaro. Eu estou aqui conversando com o seu Zezinho aqui, faço parte de um grupo. O senhor é de onde, seu Zezinho? Eu sou de Churubi, mas moro atualmente em Camarajim. Em Camarajim. E o senhor faz quanto tempo que faz esse... Rapaz, já faz, olha, completo mesmo. Eu fiz esse caminho umas seis vezes completo. Mas assim, por etapa, eu venho fazendo desde o começo, já faz 16 anos mais ou menos que eu faço esse caminho. Ele tem mais, mas foi uns 16 anos mais. Eu... O Mário hoje é coordenador junto com o Ajado e conversou com o Coronel Nilton, lá de Caquartinha do Norte. Ele foi o criador da caminhada. E hoje está com o Jado e o Mário. E eles... Eles são coordenadores do caminho. E eles... Até quem sai de Churubim para a Caquartinha, ele dá um comprovante como fez a caminhada de Santa Mária. Até saindo de Churubim, né? É, já dá um comprovante que fez a caminhada de Santa Mária. E a ideia de que ele fazia essa caminhada, como foi? A ideia surgiu por conta do... da caminhada de Santiago de Compostela, lá na Espanha, né? Eu fiz com o Mário. O Coronel tinha feito com outras pessoas. E aqui no Recife fundou-se uma associação dos peregrinos de Santiago. Aí, que é Santiago de Compostela. Aí ele criou, ele como sendo de Taquartinha, criou essa caminhada de Santa Mária. É, iniciando em Jaboatão. É, também o padroeiro é a Santa Mária. Pra Taquartinha. No começo a gente fazia com cinco dias. Hoje tá mais bem distribuído os locais de ficar, as cidades para ficar. E são seis dias. Hoje tá fazendo com seis dias. Aí tá mais descansado, mas... A turma se preocupa, mas... O senhor faz parte também, né? Eu faço parte dessa irmandade, né? Não sou muito da fé, muito de fé, não. Mas a questão de fazer a caminhada é... Uma questão... Pode ser filosófica, pessoal, né? Cada um tem seu objetivo, né? E o que manda muito é o grupo, Porque quando se integra, existe uma integração maior, aquela alegria, E a gente passa o ano todo, esperando por esse momento. E eu encontrei o seu Zezinho aqui, bem aqui no início da escadaria. O Cristo Redentor. O seu Zezinho aqui esperando a turma chegar. A surpresa, o seu Zezinho. E... Fiquei me puxando conversa aqui. E agora, que alegria, saber o seu Zezinho faz parte aí da coordenação pessoal. E conta essa história bonita. Nós fazemos isso de pés, né? No Expresso Canelinha. Mas... Todo mundo gosta. Todo mundo que faz, fica apaixonado. Você até falou da coordenação. Eu sou um dos pioneiros, mas não sou coordenador. Faz questão até de não ser. Mas faz questão de acompanhar todo mundo. Todo mundo, eu acompanhar até quando Deus me der a saúde, né? Faz questão de acompanhar esse grupo. Eu caminho com o neto meu, já caminhei com o irmão, com as sobrinhas minhas. Quando a minha esposa era viva, ela sempre caminhava de surubim, lá pra Taquaretinga. Quando ela comia, ela ia pé. Ela tinha mais dificuldade. Mas isso é uma coisa que todo mundo que participa, fica com vontade de participar todos os anos. E é a mensagem que eu passo pras pessoas que têm vontade de fazer. Mas as pessoas mais esqueçam o que acontece nesse e todo mundo vem e fica satisfeito. Cansa, viu? E parece que quanto mais você está se aproximando do final, ela vai ficando mais íngreme. Bem mais íngreme. Aí você tem que estar parando, porque diferentemente lá do Monte Bom Jesus em Caruaru ó, isso aqui agora é uma parede. Lá no Monte Caruaru lá no Monte Bom Jesus ela é mais declinada, ela é mais leve aqui não ela é bem mais ladeirada, bem mais alta tá já chegando Amém. Faz uma parede mesmo, viu? Olha a visão que a gente já tem daqui. Último lance de escada. Olha a visão que a gente já tem aqui. Graças a Deus. E no próximo capítulo... Pedra do navio. Aqui em Bom Jardim. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?